Olá pessoal, hoje o canal Era Uma Vez vai contar para vocês uma história chamada Todos os pais são diferentes. Começa assim, era uma manhã de inverno, fria e chuvosa. A professora Adelaide pediu a todos que tirassem os sapatos molhados e os colocassem junto do aquecedor. Vamos, venham aquecer-se, disse ela, esfregando as mãos com força, porque estava muito frio. Ninguém dera pela falta de Sofia, até que a porta se abriu lentamente. A Sofia estava toda a pingar, era difícil perceber se tinha a cara molhada da chuva ou das lágrimas. Vem cá, Sofia, disse a professora Adelaide com a voz suave. Vamos tirar esse casaco e esses sapatos molhados. Podes contar-nos o que aconteceu? Sofia estava tão tristinha, será que ela ia contar? O meu pai fez as malas e saiu de casa, soluçou Sofia. A professora Adelaide apertou a Sofia contra o seu casaco quentinho e disse Vamos falar dos nossos pais. O meu pai está no hospital, começou João. Eu tenho dois pais, disse a Beta. Eu só tenho um pai, disse Mili. O meu pai está na tropa e eu só vejo ele às vezes, acrescentou o Tiago. O meu pai está todos os dias em casa, disse o Tony. Eu só passo as férias com o meu pai, porque ele agora tem outra família, disse a Pipa. O meu pai está numa cadeira de rodas, disse o Hugo. O meu pai adotou-me quando eu tinha um ano, disse a Molly. O tio Rui cuida de mim, como um pai, acrescentou o Jorge, pensativo. O meu pai é cego, disse a Maggie. O meu pai morreu ano passado, disse Alfredo baixinho. E o meu pai morreu quando eu tinha seis anos, confessou a professora Adelaide. A Sofia sentou-se entre Mili e Molly. O meu pai é surdo, disse a Sofia com a voz suave. Ora, aí está, disse a professora Adelaide. Todos os pais e todas as famílias são diferentes. É mesmo assim. E você, como é que é o seu pai? O seu pai é diferente? O seu pai é um pai legal? De qualquer forma, da maneira que ele for. Ele ama muito você. E vocês têm que viver juntos e ser muito felizes. Pois é, pessoal. Então, quem gostou, curte. E até a próxima. Tchau, pessoal!